Você é minha paixão Porque sinto por você, cantando confesso a ti Eu te quero de verdade, com vida da vida minha Pessoa acredita em mim, minha linda princesinha No paraíso do amor, construí nossa casa Eu quero ser o seu rei, e você é minha rainha O que lhe digo cantando, nesta sublime canção, não é mentira meu bem, eu falo de coração Já comprei nossas crianças, ó minha doce ilusão Quero colocar agora, no dedo da sua mão